Fala galera, aqui é o Marcelo Maciel e minha dupla Zé Bernardo convidando vocês para mais uma etapa de foot table dia 22, 23, 24 aqui dentro do Floripa Airport, conto com vocês. Isso é o foot table. A Rafinha e o Peléu e por fim a final masculina com Vitinho e Gui contra Rodrigo e Ferraz. Depois das três finais vamos dar uma pausa, todo mundo vai tomar aquela água, vai almoçar, vai ter aquele momento de descontração e tal. Na volta nós vamos começar o torneio das estrelas, você já vê ali, Gil Canaglia, Felipe Prior, Negrete, Negrete André Santos, Sidão, Michel Bastos, de Nelson, tantos e tantos outros que vão estar jogando. Gil, Araque, todo mundo que está aqui ligado que vai estar disputando esse jogo, você vai poder acompanhar com a gente, tá bom? É o torneio das estrelas, obviamente, jogo das estrelas mais resenha, Gabriel Gubelo, obviamente, e tantos outros que você vai poder acompanhar. Beleza? Em instantes. Agora o negócio é final, o negócio é decisão de título. É decidir quem serão os campeões. Quem serão os vencedores. Vamos nessa, vamos nessa. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhe essa final para o máximo de pessoas que você puder, para que a gente possa transmitir esse grande evento, essa grande final. Eu sou o Gustavo Santos, obrigado pelo galinho da sua audiência. Gustavo. Diga. Diba. Tudo bem? Tudo ótimo. Será que o Zé consegue jogar a imagem para cá, não? Já está na mão, está no ar, está valendo. Está valendo? Opa. Olha só, repeteco aqui, então agora a gente vai ter pela primeira vez aqui no Futebol, a final do X1, né? E aí estou com os dois aqui. Gabriel, e aí, qual a expectativa para essa primeira final aí? Cara, jogão, o Rodrigo é um craque aí do futebol, 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 do Futebol. Está sempre nas finais aí. O cara é uma máquina, mas vamos que vamos. Vamos que a gente vai dar um trabalhinho também para ele. Rodrigão, e aí, já teve esse jogo, já como é que foi? Já jogou contra o Leo, já no mano-a-mano? Na Futebol a gente ainda não teve esse confronto, mas no Futebol, no Techball, a gente já teve essa oportunidade aí e o Corona é fraco, hein? Perdi a maioria das partidas que fiz com ele e hoje eu quero vingar isso aí tudo, hein, Lindoso? E aí, Lindoso, vai, hegemonia aí, e agora no Futebol. Rodrigo falou que você está bem na frente dos outros, na mesinha e tal, mas que aqui no Futebol é a primeira vez que vocês vão jogar contra, né? E aí, ele está falando que está embaçado de ganhar de você. Rodrigo é fera, ele também é muito embaçado de ganhar dele, é sempre jogão, sempre não vai a dois. Vamos ver como é que vai ser hoje aí. Beleza, então boa sorte para vocês. Gustavo, volto com você. Final do X1, beleza? Vamos nessa, vamos nessa que vai estourar a final. O pau vai estourar agora, irmão. Agora o negócio é sério. Rodrigo Medeiros Contra Léo Lindoso É a grande final. Vai começar daqui a pouco a primeira final individual. Você ligado com a gente aqui na transmissão da Futebol, na quarta etapa da etapa Floripa Airport da Copa Ibra-China. É só ligar que vai ser uma final maravilhosa. Não esqueça de curtir o vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe, porque o pau vai estourar e vai ser pesado essa final. Algum favorito, meu caro? Marcelo Cotaco, essa é fácil, pergunta tranquila para você. Meu amigo, olha, eu vou dizer que com esse nível que a gente está tendo aqui dos atletas e com essa entrega que o pessoal está dando ali dentro do octógono, eu não tenho preferido nenhum favorito, não, amigo. Vamos lá. Tudo certo. Está ali o Vitão, o Vitão que vai disputar a final e vai ser a última final da tarde. E vai ser uma final maravilhosa. Um grande jogo. Começando pelo individual. Léo Lindoso. Léo Lindoso contra o Rodrigo Medeiros. Valendo título. Valendo taça. Valendo troféu. Vamos nessa, vai começar. Apresentações oficiais agora. Vamos lá. E agora a gente vai fazer as apresentações com o nosso casinha para as finais. Se liga na atmosfera, malandro. É a hora. É a hora. É a hora. É a hora da decisão. Categoria individual. Quarta etapa. Como você ouviu anteriormente, o primeiro confronto entre Léo Lindoso e Rodrigo. Tocatria da Champions agora. É, rapaz. Aí as fotos oficiais no centro da imagem. É. X1, categoria individual. Um grande jogo. Dois craques. Aí o comprimento deles. Vai subir na bola. A bola vai tocar na mesa e vai começar o jogo. Grande final. 18 pontos. Vamos fazendo aquele aquecimento antes do começo da partida. Quem você acha que ganha, hein? Manda a sua mensagem. Participa com a gente. Deixa eu dar uma olhadinha nas participações da galera. Quem você acha que ganha? Lindoso. Rodrigo. Manda aí. Manda aí. Manda aí. Se você acredita que o Lindoso é favorito, coloca aí. Vai começar o jogo. Daqui a pouquinho mais participações. Vai ser um jogaço. Isso a gente não tem dúvida. 18 pontos. É, senhoras e senhores. Vai ser um jogaço. Lembrando, três finais. Depois, nós teremos uma pausa para o torneio das estrelas. Vai subir a bola. Vai começar o jogo. É a primeira final da tarde. X1, categoria individual. Subiu a bola da mesa. Rodrigo e Léo Lindoso estão valendo. Um carioca, um catarinense. O primeiro ponto do jogo é do Léo Lindoso. 1x0 no placar. Mandou voltar? Não. 1x0 no placar. Está certo. 1x0 para Léo Lindoso. Léo Lindoso na frente. 2x0 aí. Rodrigo Medeiros. Está certo. A bola foi fora. Começa aí o Rodrigão. A mil por hora. É isso. 2x0. Vamos nessa. Tenta o ataque. O Rodrigo da defesa. Um velho Léo Lindoso no contra-golpe. Fora! Rodrigo abre três pontos de vantagem no abre do jogo. Começa muito bem o Rodrigo aí na partida nessa grande final. Lembrando, Gustavão, que a gente tem aí os atletas utilizando mais o octógono, né? A parede do octógono como defesa. Mandou voltar. Teve a invasão. Olha só no saque. Mais um ponto. Rodrigo abriu 4x0 na saída, hein? 4x0 já na largada, meu amigo. Acusou ali a invasão do Léo que tocou na mesa. É isso. Vamos nessa. 4x0. Tenta o ataque o Rodrigo. Deu defesa. Léo Lindoso tentou jogar na diagonal. Rodrigo, ataque. A bola sem muita altura. Facilita a defesa. Não acertou o Léo! Rodrigo faz 5x0. O Léo ficou meio frustrado nesse ponto. Ficou nervoso. É, meu amigo. O Rodrigo, que é o nosso atual campeão aí da categoria individual. Será que ele vai ter mais um? Vai levar mais um troféu? Vamos ver. Por enquanto, 5x0. Rodrigo tentou o ataque da defesa. Léo Lindoso pingou de coxa. Tentou a jogada. Não conseguiu acertar. Agora o chicote. 1x5. Primeiro ponto de Léo Lindoso na final. Lama ele para o saque. Saque forte. Recepção legal do Rodrigo. Bala na lateral. 3x0. Conseguiu passar? Não conseguiu. Bota no Rodrigo. 6x0 no placar. Saque feito no Rodrigo. Léo Lindoso vem para o ataque. Tentou de lateral. Tentou fazer o passe da defesa. Tem mais uma tentativa. Lindoso salvou. Passou. Ataque no Rodrigo de segunda. Cai a bola. Não é Brasil ou Alemanha mas está 7x1. É meu amigo. Implacável o Rodrigo agora nesse começo da partida. Abre 6 pontos de vantagem. Quase salva essa bola, Rodrigo. 5 agora de vantagem. 2x7. Lembrando que é um 7 só, né Gustavo? Tiro único 18 pontos. Vamos nessa. Rodrigo para o ataque. Léo vai voltar essa bola. Não volta mais. 8x2. 8x2. 6 pontos de diferença. De novo para o saque o Rodrigo. Fora. Segundo serviço ali para o Rodrigo. Vai ter mais um serviço. De novo fora. Agora foi para fora. Isso. 3x8. Saque do Léo. Forte. Rodrigo recebe. Contra golpe. Léo Lindoso. Rodrigo estava ligado. Bem posicionado. Tentou ali o arremate da defesa. Vamos ver. Tentou outra vez o smash. Lá e cá. Os dois fazendo a mesma jogada. Que jogão, meu amigo. E os dois marcando muito bem. Léo Lindoso. E aí nisso o Rodrigo fez o sinal batendo a mesa. É isso? É isso. É isso. 9x3. O Léo acabou batendo na mesa ali com aquela segunda bola que ele acelerou. Que final, meu amigo. É, mas o Rodrigo está sobrando no jogo. 10x3. 7 pontos de vantagem. Estamos falando aí dos dois melhores jogadores no circuito nacional da atualidade. Os dois de seleção. Seleção brasileira estarão aí representando o nosso país no mundial lá do Tecball. Do Tecball. Escapada. Mas tudo bem. Vamos nessa. Bala no chão. Mais um ponto. 11x4. Rodrigo na frente abrindo vantagem. Encaminhando bem a vitória. Vamos ver lá. Vai para o Saka, Rodrigo. Rodrigo Saka. Tentou a jogada. Tentou o Léo. Deu defesa. Rodrigo. Vira mais uma. Jogando com brutalidade agora. É isso, Gustavão. Eu dei uma engasgada aqui. Fogo. Deu uma engasgada aqui. Mas eu já tomei a Água Santa Catarina da Kotaka Distribuidora e já estou zero para cobrir essa final, meu amigo. 12x5 é o jogo. Versão catarinense do Milton Neves. Marcelo Kotaka. Vamos nessa. Tentou a jogada ali o Rodrigo. O Léo não dominou. 13x5 uma diferença sonora no jogo. É, meu amigo. O Rodrigo entrou muito bem aí para defender o título de campeão e vamos nos encaminhando aí para o final da partida. 13x6 agora. 6x13 bala para o Rodrigo. Bala para o Rodrigo. Está tentando tirar distância. Entra a final do jogo. Vem para o ataque. Rodrigo fora. Vamos ver se ele deu boa ou não. Deu bola boa ou não. O Léo falou. Foi fora. Léo Lindoso disse que foi fora. Foi fora. 7x13. Léo Lindoso no saque. Rodrigo recebeu. Ele ataca. Deu defesa. Vamos ver se vai trazer de volta o Léo. de cabeça. De cabeça. Cai a bola. Que bola, hein? Que bola. Que recuperação. 8x13. Vamos ver o saque. Saque feito. Rodrigo pingou. Ela caiu. É lá e cai, irmão. 14x8. Meu amigo, que jogaço. Que jogaço. 14x8 é o jogo. Vamos a 18. Vem para o ataque. Léo Lindoso defendeu. O Rodrigo salvou contra a golpe. No peito do Léo. Mais uma chance. Léo Lindoso ficou na mesa. Deu um branco aqui, ó. Ia meter na rede. Tá faltando um pouco de concentração aí pro Léo. E feijão pra mim. Mas tá muito bem na partida também. 15x8 não quer vender barato essa derrota o Léo. É isso. Olha o Rodrigo. Bola boa. Ou não? Não. Foi fora. Ele venceu. Disse foi fora. Bola fora do Rodrigo. 19x15. Nosso juiz ali, o Will, tava bem atento ao lance. Bem em frente ao lance. E mais uma vez aí. Vamos ver. Com 100% de aproveitamento, optou e marcou muito bem essa jogada. O Léo acelerou de segunda essa bola. Vamos ver que o Rodrigo vai conseguir fazer. Tentou o lance. Deu defesa lá. Vem ele. Tentou colocar na diagonal. Tentou inverter o fluxo. Deu defesa. Léo Lindoso. E aí? Ele deu bola pro Rodrigo. Deu, deu bola pro Rodrigo. A bola não passou da metade da mesa pra frente. Acabou levando esse ponto aí o Rodrigo. 16x9 vem o Léo Lindoso. Rodrigo. Léo Lindoso. Bola boa. 10x16. Lutando até o final. Diminui a distância ali o Léo. São seis pontos agora. E que grande jogo. E que grande final, meu amigo. Essa é a Copa Ibraxina. Quarta etapa. Floripa é forte. Vem pro ataque. Lá vem o Rodrigo. Salvou o Léo. Não salva. Tem o ponto do jogo. Não volta essa bola. Temos o ponto do jogo aí. Agora com o Rodrigo. Rodrigo pro saque. Léo Lindoso. Será que ele vai finalizar de vôleio? Pode acabar agora, Rodrigo. Tentou jogada. Léo salvou. Vai fechar, Rodrigo. Vamos ver. Tem a mão na terra. É isso, meu amigo. Defendeu. Tá em jogo. Lindo de vôleio. Léo Lindoso. Tá valendo tudo isso aí. Vem o Rodrigo de novo no vôleio. É isso. Rodrigo Medeiros. O campeão da Fulte Table, meu amigo. Meu amigo Gustavo. Esse é o atual campeão detentor do título da Fulte Table. Meu amigo, Rodrigo Medeiros. É isso. Final de jogo. Temos o novo rei, Gustavo. Olha, vou te contar um negócio, hein. Ele tá em outra final depois. Já venceu a primeira. Categória individual. Rodrigo Medeiros é o campeão da Fulte Table. Quatro etapas. Vence a Copa e Brachina. Vence o Floripa é forte. Quarta etapa na categoria individual. Meu amigo Gustavo. Que evento é esse, meu amigo? Você que já narrou futebol. Você já narrou futebol. É a tua estreia aqui na Fulte Table. O que você tem pra dizer aí pra galera sobre esse momento eletrizante que a gente acabou de viver aqui? É maravilhoso. Maravilhoso. É um evento incrível. A alto nível. Vence o Rodrigo. Uma belíssima disputa. Ele abriu muito na frente. Então conseguiu administrar até o final. Campeão da categoria individual. Agora nós vamos pro misto. Vamos lá. Vamos primeiro. Com o Gilberto Diniz. Ele que vai entrevistar eu. Nosso campeão, o Rodrigo Medeiros. É com você, Gilberto Diniz. Grande Cotaquinha. Grande Cotaquinha. Olha só com quem que eu tô aqui, Cotaca. Ele que nunca tinha vencido. Não, já tinha, né? Já tava passando e eu fui campeão. Nas três categorias. Mas eu nunca tinha sido campeão do Lindozo, né? É isso. Ah, tá. Bem, bem, bem. Não, eu fiquei feliz aí com a partida. Me desempenhei bem. E a torcida ajuda demais, né? Lá em São Paulo não tinha isso aí. Agora em Florianópolis com a família não podia fazer feio. Rodrigo, quem que tá na sua família? Chama alguém aqui pra vir aqui. Chama alguém pra vir aqui. Eu vou entrevistar junto com você. Chama alguém lá da família. Vem, ô Pablo. Vem aqui, Pablo. Ô mãe. Ô mãe. Ô mãe. Ô mãe. Vem. Vem. Olha só. Quem que tá vindo aí, Rodrigão? Minha mãe. Minha mãe. Minha mãe, a Isabela. Que sempre me motiva aí. Me dá tudo pra eu conseguir nos campeonatos. E tá aí torcendo. Ah, vem aqui, mãe. Vem aqui, vem aqui. Não, vem aqui do lado do Rodrigo. Aqui, aqui do lado. Vem aqui, vem aqui. Senta aqui, ó. Senta aqui, ó. Senta aí, senta aí. E aí, conta pra mim. Qual o nome da sua mãe, Rodrigo? É Isabela. Isabela, conta pra mim o que que é ver o seu filho campeão aqui do futebol aqui em Floripa, essa emoção. E ele falou, hoje foi diferente que minha família tava aqui torcendo pra mim. Ah, então a gente sempre acompanha na rede social, né? Mas hoje a gente ficou muito feliz de ter a possibilidade de viver, de vir presencialmente, que é outra emoção. Quase morremos ali na semifinal da dupla masculina. Mas é muito orgulho, né? A gente fica muito feliz aí. Parabéns à família, viu? Parabéns, Rodrigo. E hoje tem jogo ainda, não. Hoje tem jogo. Tem a final da dupla masculina com o Ferraz ali ainda. E depois é o jogo das estrelas, né? Que vai ser pela tarde. Que tu vai participar, né? Vou participar. Vou fazer as entrevistas. É, eu e tudo de dupla, né? Fica muito forte. Os caras falaram assim, ó. Deixa, o Rodrigo tá ganhando tudo. Vou arrumar outra pessoa pra jogar. Porque ele e o Chiba ficou muito forte. Joga com o Vitinho. Joga com o Vitinho. Pra carregar o Vitinho. Parabéns, Rodrigão. Felicidade, tá? Parabéns mesmo. Senhor Kotaka e Gustavo. Ah, vem aqui você também. Vem aqui. Estamos aqui, ó. Ao lado do nosso grande parceiro aqui da Ibraxina, Ricardo. Aí eu não vou perguntar pra ele. Você vai perguntar pro Ricardo. O que você quer saber do Rodrigo? Eu quero saber como que ele chegou aqui hoje, de manhã, dando bom dia. Como é que foi que ele chegou? Cheguei empolgadaço, animado com o campeonato. Querendo o título. E encontrei com ele que tava no mesmo ânimo que eu, assim, ó. Eufórico. E aí você me carregou? Aí eu levantei ele, carreguei e falei. Hoje vai ser. Vai ser de novo. Eu sempre acredito em... E depois eu te carreguei. Parabéns, meu. Você é foda. Valeu, valeu. Obrigado, Ricardo. O Ricardo é um dos grandes apoiadores daqui do Fute Table, que é a Ibraxina. A Copa Ibraxina. Então, essa energia é sua aí. Parabéns. E vamos pro próximo desafio aí. Partiu. Obrigado. Meninos, volto com vocês aí, então. Vamos nessa. Vamos nessa. E agora é a hora de decisão. Mais uma decisão da divisão mista, da categoria mista. Tawani, ou Tawani e Xande. Tawani e Xande contra Rafinha e Peleu. Tawani e Xande, Rafinha e Peleu. Rafinha e Peleu jogando de preto. Tawani e Xande jogando de branco. Categória mista. É a grande final. Sete único, 18 pontos. Vamos nessa. Vamos nessa. Que vai subir a bola, a bola vai bater na mesa e vai começar a final. É a grande final no torneio. É a segunda. Já em sequência. Aí a terceira, você acompanha com a gente as duplas masculinas. Vitinho e Gui contra Rodrigo e Ferraz. Um grande jogo que vem na sequência. Tá, tá boa. Vamos lá. Vamos lá que vai começar a segunda final. Você acompanhando com a gente a quarta etapa da Copa Ibra-China. Floripa Airport, Floripa, a Ilha da Magia. This is Foot Table. Você tá acompanhando comigo, Gustavo Santos. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Me segue lá, hein. Arroba Gustavo Santos Online. Arroba Gus Santos Online no Twitter. Vamos que vamos, vamos que vamos. Tá rolando já a final. Primeiro ponto do jogo é de Rafinha e Peleu. Tem um ataque a Tuani. Deu defesa contra a golpe. Rafinha olhou o posicionamento e atacou. Defesa, Tuani vai passar. De peito, mais uma chance. Vem o Peleu. Dois toques na mesa. Empata o jogo, tudo igual a um. Mais uma final, Kotaka. Mais uma grande final, meu amigo. E é muito legal e muito satisfatório pra gente que faz parte da organização. Ver as meninas jogando, né? Essa que, onde a gente pensa em chegar, a gente almeja ter aí numa próxima etapa um torneio só de meninos. Um torneio feminino também, né, Gustavo? Com toda a certeza, com toda a certeza. Vamos lá. Vai botar a bola em jogo. O Peleu. Xande ataca. Defesa na Rafinha. Contra a golpe. Lá vem ela. Esmeche! Bola no chão! Meu amigo, você viu a elasticidade da Rafinha. A Rafinha que tem ali um metro e meio, um pouquinho maior que a mesa só. Foi lá no terceiro andar e colocou essa bola pra baixo. É, cravadaça. Olha o Xande. Pingou da defesa. Contra a golpe, Rafinha. Abiciou. Vai ter outra chance. Tuani fora! 4x1. 4x1 no placar. Abrindo vantagem no comecinho do jogo, a Rafinha. Juntamente com o Peleu. Saque dele. Peleu. Tuani de segunda. Tentou salvar, voltou. Bola no meio e tá valendo. Cega o jogo. Rafinha no smash. Xande defende. Não volta! Tá virando muito a Rafinha. 5x1. Tá bem demais na partida, Rafinha, né, Gustavo? Jogando o fino do foot table. A Rafinha que ela vem do foot vôlei e se adaptou muito bem nessa categoria. Jogando muito a Rafinha. Esse que é o segundo campeonato dela, junto com o Peleuzinho. E agora quem matou foi o Xande. Tirando a distância, 2x5. Jogando duro o Xande. Vai mandar voltar o saque. Segundo serviço. Mais uma oportunidade de saque feito. Levantamento. Vem pra ataque o Peleu. Vamos ver se salva. Salvou o Xande. Vamos ver se volta. Não volta mais. 6x2. Gustavo, é uma curiosidade, né? O quão é importante as duplas começarem bem na partida, né? Porque como é um tiro só e o jogo é um jogo muito dinâmico, muito rápido. Fica difícil depois reverter o placar, né? Se você começa mal. Com certeza. É um 7 só, tiro único. Rafinha, fora! Bola fora, bola fora. 3x6 no placar. Saque da Tuane. Rafinha. Peleu. Ela não volta mais. De segunda, 7x3. Brutal aqui dentro do octógono. Vamos, né? 7x3. Vai pro saque. Ô, Peleu. Sacou em cima do Xande. Tuane. Tentou salvar Rafinha. Tentou buscar. Não volta. 4x7. 4x7. Ponto. De Xande e Tuane. Estão no jogo. Lembrando, 7x1 sem vantagem. 18 pontos. Cara, dupla, fora. 3 toques na bola apenas. 1 toque na mesa. 2 toques na mesa. Ponto. Adversário. A bola bateu e voltaram também. Ponto para o adversário. Bom ataque. Vem pro ataque o Peleu. Tentou ali. Pingada. Defesa. Tuane. Peleu tá na bola. Rafinha levanta. Peleu tentou salvar. Não deu. 5x7. 5x7. Tirando a distância. Vai pro saque o Xande. Xande. Saque feito. Peleu. Ele ataca. Tentou salvar o Xande. Conseguiu. Usando o octógono. Vem pro contra-golpe. Peleu foi buscar. Rafinha passou. Peleu trouxe de volta. A bola foi boa. A bola foi boa. O Will vai conversar. Olha lá. Vamos ver. Tá dizendo que a bola bateu na borda. Mas se ela subiu, em teoria, ela bateu na quina, pelo menos. É isso. Nós temos aí a polêmica que sempre é o combustível da audiência. Como dizia o nosso iluminado Lucas do Vale. Lá vem o Will. Lá vem ele colar o VAR. Vamos ver. Jogaram. Ele foi buscar. Jogaram no meio. Bola boa. Bola boa. É, meu amigo. Claríssimo. Bola boa. Mais uma vez. Contamos aqui com a tecnologia para definir os pontos. Bola boa. Ponto da Rafinha e Peleu. 8-5, Gustavo. É. É o FUTVAR. Você acompanhando com a gente. Vamos pro jogo. Patente aí essa, hein? Olha a bola errada do Ani. 9-5. Virada de quadra. Vamos encaminhando. Quatro pontos de vantagem. Vamos ver esse jogo. Rafinha tá jogando demais até agora também. Desempenho individual muito bom. Da dupla. Tá jogando muito. Da dupla, no caso. Muito entrosado, né, Gustavo? Essa dupla do Rio, né? É. Rafinha e Peleu vem muito entrosado aí. Olha o Ani. Pra fora, Tuani. Já temos 10-5 no placar. Vamos lá. Saque feito. Olha, jogaram a Xande. Bota no chão. 6-10. 6-10. Tá na bronca. Tá na briga. Tá disputando. Tá correndo atrás. Vamos lá. Saque feito. Ficou, Tuani. Na borda. 11-6. 11-6. Vai colocar a bola em jogo. Ô, Peleu. Xande. Rafinha. Tá na bola contra a golpe. Rafinha no smash. Deu defesa. Vamos ver. Passou. Outra chance. Levantou. Rafinha de novo. Cai a bola. Smash brutal da Rafinha. Brutal, Rafinha. Implacável, Rafinha. Em 100% de aproveitamento nas finalizações. Que final tá fazendo a Rafinha, hein? E que defesa ela fez agora. Tentou salvar um. E se voda. Afasta a zaga. E respira aliviado. O Zé Luiz. E a bola passou pertinho da câmera de novo. Gustavo, vou aproveitar essa pausinha. Vamos mandar um abraço pra todo mundo aí. Bora. Da Sandy Walk, da Micasa, Restaurante Camarão Carioca, Beco Castelo, Mate Sports. Pensa no evento. Sim, investimentos. Rede Andrade Hotelaria Funcional. Prefeitura de Florianópolis. Fulpress e todos os nossos apoiadores. A Panamera, a 4.5 Automotive, WK Design e todo mundo que faz parte direta ou indiretamente pra que esse evento maravilhoso esteja acontecendo. Vamos nessa. Tá certo. Agradecendo aos nossos parceiros. 14 e 7. Rafinha tentou o ataque. Vem o Xande. Rafinha buscou. Ela não volta. 8 e 14. 8 e 14. E o jogo brigado. O jogo disputado. Jogo truncado. Vamos nessa. Saca da Tuani. Recepção feita. Vem o levantamento. Rafinha. Deu uma medalha na Tuani. Conseguiu passar ainda assim. Peléu tentou forçar de segunda. Deu borda. Não passou. 9 e 14. Tentando tirar a distância. Tuani e Xande. Saca da Tuani. Tenta jogar na Rafinha de cabeça. Deu defesa. Vai buscar o Xande. Não volta mais. 15 e 9. 3 pontinhos apenas separando o título. Da categoria mista. Vai para o saque de novo. O Peléu. Tuani levantou. Vem o Xande. Ficou na mesa. 16 a 9. É, meu irmão. Está chegando a hora, hein. Está chegando a hora. Saque do Peléu. Vem o Xande. Fez a jogada. Boa, boa. Boa, boa. Jogou no ponto vazio. 10 e 16. 10 e 16. Mandar um abraço aqui para a galera que está no chat aqui com a gente. O Vinícius Nascimento. O Guto Capellini. E todo mundo que está aqui envolvido e conectado com a gente nessa final, Gustavo. Vamos nessa. Tentou virar no Smet. Rafinha salvou. Xande não volta. Tem o ponto do jogo. 17 a 10. Pode fechar a partida agora. Match point, meu amigo Gustavo. Momento decisivo. Vamos ver o ataque da Tuani. Passou. Pode acabar agora. Peléuzinho no Smet. E acabou. Final de jogo. Vitória de Peléuzinho e Rafinha. Eles são os campeões da quadra da Copa em Brachina. Categoria mista. Meu amigo, que grande final. Mais uma grande final. Que esporte eletrizante. E que show de transmissão que a gente está tendo aqui, hein? Vamos ressaltar aqui todos os organizadores, o pessoal que faz parte do evento. Nosso amigo Zé está deitando e rolando na transmissão, hein, Zé? É isso. O Zé resolvendo. Giba Diniz vai chegar lá para conversar com os campeões. Categoria mista. Vamos lá, Gibão. É isso aí, Gustavo. Estou aqui com essa dupla campeã da categoria mista. Que é isso. Já entrevistei hoje eles aqui também, viu, com o Tacaquinha. Então, Rafinha, fala para nós. Campeã. Que é isso, hein? Estou muito feliz de ter conseguido esse título. De poder ter jogado bem junto com o Peléu. Meu segundo campeonato no foot table. Primeiro a gente não conseguiu, a gente caiu nas quartas. E esse ganhar. Estou muito feliz. E é isso. E aí, Pela? Conta para nós um pouquinho dessa experiência campeão da categoria mista. Experiência incrível. Eu e a Rafa, a gente tem uma rotina muito pegada de treino. A gente está sempre muito junto. A galera costuma ver muita gente junto na rede social. E a gente preza o trabalho. É de dia após dia. E não é fácil, não. A gente chega aqui e pega várias duplas muito boas de Floripa. E muito feliz de ter essa fenômena do meu lado. Que eu acabei de falar ali. Eu tenho um metro e meio de parceira atacante. Ninguém tem. Um metro e meio de parceira atacante ninguém tem. Só ela mesmo. E vamos fazer o seguinte. A gente sabe que vocês vieram do Rio, né? Então não é fácil vir para uma competição. Então fala aí quem são os parceiros que te ajudam no dia a dia. Que estão com você, Rafinha. Você que é um fenômeno, né? Vários esportes. Fala um pouquinho de quem te ajuda. Quem te ajudou a chegar até aqui nesse torneio. A coisa mais difícil para o atleta é conseguir parceiro. Pessoas que ajudam. E hoje eu sou feliz porque eu tenho o Amor Mike que está comigo, me ajudando. Agora é só o Amor Mike que tem me ajudado bastante. Foi meio difícil a gente chegar aqui. A gente não veio de avião. A gente pegou o avião até São Paulo. E viemos com a van do evento. Também agradecer o evento que disponibilizou a van e o hotel para a gente ficar também. E é isso. Agradecer a Amor Mike por ter me ajudado. E estou em busca aí de outros parceiros para ajudar a gente. Não só eu, mas eu e o Peléu como dupla. Legal. E você, Peléu? Como é que foi essa raça de chegar até aqui? E de repente até aproveitar e divulgar lá o espaço onde vocês treinam e tudo mais. Que também é uma forma de vocês viverem do esporte. Não, com certeza. A gente tem o Futimeza SEJV. Que é o lugar que abre a porta todos os dias para a gente treinar. Agradecer ao Davi que está sempre com a gente lá. E isso que ela falou. A gente... É difícil conseguir um patrocínio, conseguir apoio. E esse trabalho que a gente faz na rede social de divulgar o esporte. A gente quer influenciar o máximo de pessoas a jogar. O que a gente não quer é uma coisa só para a gente. Quanto mais pessoas jogarem, mais o esporte for maior. Mais as marcas vão querer entrar e ajudar os atletas. E todo mundo ganha com isso, né? Beleza. Parabéns a vocês. Vamos que agora vai rolar a final da categoria... Masculina. Masculina. É isso aí. Então, galera, volto com vocês aí. Parabéns a essa dupla, Fenômeno. Vamos aí. Partiu. Vamos nessa. Está na hora de definirmos os campeões da categoria masculina. Vai começar um protocolo oficial, uma trilha e tudo mais. Momento do showtime, a transmissão. Antes da finalíssima. Um grande jogo. Vitinho e Gui contra Rodrigo e Ferraz. Vitinho e Gui contra Rodrigo e Ferraz. Vai fechar o pau desse jogo. Vai ser um jogasco. Você está acompanhando. Quem é que leva? Quem é que leva? Vamos lá. Vai começar a final. Desafio Florianópolis-São Paulo, hein? Pois é, rapaz. Floripa Sampa. Vamos ver. 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 Olha o que chegou! Olha o que chegou ali na arena! É! Borreão! Campeões! E Marcos em paz! E tem como eles! A turma! Vila Belém! Olha que bom! Olha que bom! Muito bem! Rioadores já estão dentro do octógono! Olha o Dicanália! Olha o Dicanália! Olha o Dicanália! Meu Deus do céu! Olha o Dicanália! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá que vai começar a finalíssima! Na hora! Na hora! De definirmos! De separarmos! Olha que inédita essa frase que eu vou criar agora! De separar os homens dos meninos! Inédita essa! Hein Kotaka! Criamos uma frase inédita agora! Está na hora de separar os homens dos meninos! É isso meu amigo! É isso aí! Inédita! Frase inédita! Enfimamento do octógono! Fechou a porta ali! Quem pode mais chora menos né! É isso! Vitinho e Gui Rodrigo Ferraz! Grande final! Para fecharmos! A parte de torneios! Relacionada! A esta quarta da Copa Ibra-China! Lembrando que nós faremos uma outra live! Daqui a meia hora após o final... Após o término da transmissão! E aí nisso! Tá caindo o fone! Eu fico sem retorno! Não me perco! Nós teremos uma pausa de meia hora! Depois dessa final! E aí sim teremos o torneio! O jogo das estrelas! Um abraço para você que está participando com a gente! Está mandando mensagem com a Coca-Cotaquinha! É isso meu amigo! Mandar um abraço lá para o Júlio César! Para o Vinícius Nascimento! Natan Pelai! Nosso amigo Natan Pelai! O Natan Pelai que é irmão do Vitor Pelai! Que é o príncipe aqui da Foot Table! O Natan está acompanhando a gente lá! O Guto Capellini também! Meu parceiraço! O Guto que está lá na Suíça acompanhando a gente! Vou aproveitar também! Mandar um abraço aqui! Para o meu amigo! Lá de Portugal! O meu amigo! André Desidério! A Rita Rocha! E toda a galera de Portugal que está aí com a gente! Ligado em simultâneo! Aproveitando também! Mandar um abraço para o Alan Cavalcante! Ele que foi campeão português ali de Fortemesa! O Alan Cavalcante! Que é nosso parceiraço! Também está lá em Portugal! E é isso né Gustavão! Vamos aí! Fortalecer os nossos apoiadores! A Redoma Capital! Panameira Esportes! E damos início a mais uma final! Vamos lá! O Will vai chegar aqui para explicar o que está pegando Will! Estamos fazendo um pontinho para filmagem! Para sair no álbum de fotos! No vídeo para expor o campeonato! As marcas! Beleza! Não está valendo então! É tudo de mentirinha! Vamos aproveitar então! Agora está valendo! Agora está valendo! Aquele abraço para o pessoal da Sandwalk! Entra lá! Acesse a SandwalkBrasil.com.br e adquira um desses belíssimos uniformes! Essa é a hora Gustavão! Vamos nessa que vai começar o jogo! E... Time! Horrível né? Horrível! Olha lá! O cara copia a gente na cara! Olha lá! Ele está copiando a gente na cara! É! Nós vamos ter que conversar com o senhor Cezinha! Pois é! Porque algo de errado está dando certo! Vamos nessa! Primeiro ponto do jogo é de Rodrigo e Ferraz! Abrindo para a cara 1 a 0! Lembrando 7 e 18! Um tiro só! Vamos nessa! Saque do Rodrigo! Gui na recepção! Vitinho! Gui! Tentou ataque! Tentou pingar da defesa! Rodrigo no ombrinho! Vamos para o ataque! Gui passou! Vai ter outra chance! Ferraz levantou! É o Rodrigo que ataca! Defendeu da defesa! Vamos ver se salva! Vitor tentou colocar ali na diagonal! Voltou para o Rodrigo de graça! Passou! Vitor! Ferraz na bola! Que ralinha é esse Brasil! Vai ter ataque do Gui! Levantou! Vitor para fora! Meu amigo! Esse foi só o primeiro ponto! Segundo ponto é esse! Meu Deus do céu! Que final! Vai fechar o pau no jogo! E aí o Rodrigo erra o saque! 2 a 1 melhor! 1 a 2 no placar! Vamos lá! Saque feito! Tenta a jogada! Tentou escapar na marcação! Defesa contra golpe! Lá vem! Vitor pingou! Vai ter outra chance! Rodrigo deu a defesa! Vai ter Vitor de novo no fundo! Tentou salvar o Ferraz! Absurdo! O Rodrigo passou! Mais uma chance! Vem para o ataque! Tentou! Vitor no peito do Rodrigo! Contra golpe! Ele ataca! Vai ter outra chance! Mais uma vez! Gui levantou! Vem para o ataque! Carimbou o rosto do Rodrigo! Está valendo! No que toca! Não deu defesa! O Gui passa de novo! Ferraz levanta! Rodrigo! E ele deu o que? O que ele marcou? Deu ponto para o Vitinho e para o Gui! O Will vai chegar lá! É, eu acho que o Will apontou um toque na mesa ali e o Ferraz concordou! O toque na mesa ali foi do Vitinho Pelai! Deu bola boa! Para Ferraz e Rodrigo! Detalhe, meu amigo Gustavão! 3x1! O Rodrigo defendeu aquela bola de peito e virou o cara! O Will vem para o VAR! Vem para o VAR! Ih, o Gabriel vem para o VAR também! Ih, rapaz! Vamos nessa! O que está pegando? Vamos ver o lance! Jogada! O Gui levanta! O Vitor ataca! Defendeu o Rodrigo! Ferraz! É nessa agora! Na sequência! Tem o levantamento! Vai defender! Mais um ataque! É agora! Ele salvou! Vamos ver a jogada! Essa é a reta final! E aí? Então foi bola boa! Gabriel, o que você viu aí? Fala aí! Hã? Então! Para cá da mesa, você fala, né? Exatamente! Porque na verdade, quando ela bate aqui, volta! Quando ela bate, ela tem que passar e ela tem que passar para o outro lado! Quando ela vem para o mesmo lado do jogador, é como se a bola estivesse voltando para você! Então é ponto do preto! Entendeu? Não passou para o outro lado! Não passou para o outro lado! Ela... Como ele bateu aqui, ela tinha que bater daqui e passar para qualquer outro lado de lá! Ela bateu aqui e veio aqui! E ele bateu daqui! Entendeu? Entendeu? Então ela ficou no mesmo lado! Ela não foi para o outro lado! Ela tem que passar... Ela tem que passar... Tem que passar para o outro lado da mesa! Tem que passar no mínimo, no meio da mesa, para o outro lado! E ela não passou, ela voltou! Perfeito! Então, sendo assim, ponto para Viting! O rei falou, tá falado, meu amigo! O rei falou, tá falado! Manda quem pode! Manda quem pode e obedece quem tem inteligência! É isso! O rei falou, tá falado, meu amigo! Não tem! Não tem! É, foi ele que... Ele que idealizou o negócio! Falou, Gabriel! Ele que fez a regra! Ele que manda, meu irmão! Gente boa! Só que só fez gol contra o meu time! Cara! Só deu porrada no meu time, Gabriel! Vou te contar um negócio! Vamos para o jogo! Vamos nessa! Tentou salvar ali! O Vitinho não deu! Ponto da dupla! Rodrigo e Ferraz! 4 a 2! Sempre muito bem nesse início de partido, Rodrigo e Ferraz! Ele sempre é bem forte, né? Sempre começa bem! Vamos ver o Vitinho! Tentou escorar! Da defesa contra golpe! Lá vem! Rodrigo pingou! Foi buscar no limite o Vitinho! Vai ter mais uma chance! Ele joga na diagonal! Vai ter outra oportunidade! Rodrigo pinga na defesa! Gui no contra-ataque! Deu a jogada! Sobrou! Olha a animação! Acabou passando! Deu certo! Tá tudo valendo! Dentro do lance! Vai ter jogada! Ferraz! Descabeceou! Vitinho com cobertura! Gui! Levantou! Vitinho! Não cai! Rodrigo deu de sola! Mais uma chance! Lá vem! E a bola não cai! Ela não pica na mesa e sai! Ponto de Rodrigo e Ferraz! Rapaz! Todo ponto for um rally assim, eu vou acabar rouco nesse negócio! Vai pro saque o Ferraz! Vai colocar a bola em jogo! Saque do Ferraz! Recepção feita! Tentou de segunda o Gui! Deu defesa! Vem Rodrigo! Fez o fake! Conseguiu salvar o Vitinho passando em volta! Que bola! Foi buscar! Salvou! Tá valendo! Passou de novo de peito o Vitinho de segunda! E aí a bola não passou! Ela bateu e ficou! Mesma coisa! 6x1! Vamos lá! 6x2 né? 6x2! 6x2 Gustavo! Vamos nessa! Vamos pro jogo! Tentou a jogada! Passou ali! De peito! Olha só! De chaleira no domínio! Tentou a jogada! Bem o Gui agora hein! Tentou salvar! Não conseguiu o Rodrigo bem agora Pedão! 7x2! Ou não! Mandou voltar o ponto! Mandou voltar o ponto porque atrapalhou a jogada! Vamos lá! Vitinho na pingada! É isso meu amigo! É isso! O príncipe mostrou o cartão de visita! 3x6 é o jogo! Que jogaço Gustavão! Que grande final! Grande final! Vem o Rodrigo! Tentou a jogada da defesa! Contra golpe! Levantamento do Vitinho! Gui! Tirou o peso da força! Vem! Na cabeça do Ferraz! A bola cai! E a bola cai! Ferraz! Mais um ponto! Agora sim! 7x3! Saque! Estamos falando aí Gustavo! Dos melhores atletas do país nessa grande final meu amigo! É o Monte Rochmor da Foot Table! Conseguiu salvá-lo na defesa! Foi buscar de chilena! Vai ter mais uma chance o Rodrigo! Pingou! De ombro! De peito! A bola cai! 8x3! Corre índice de crueldade Cotaca! Com certeza meu amigo Gustavo! Indefensável essa bola do Rodrigo! E rolou um pedido de tempo agora hein! Pedido de tempo do Vitor e do Gui! E aí Cotaca que tá achando desse jogo? Começou demais esse jogo hein! Meu amigo! Que jogaço! Que final! E fica aqui mais uma vez a minha gratidão! Por fazer parte desse projeto! Desse esporte diferenciado! Inovador! Dinâmico! Que com certeza esse octógono! Essa arena! Vai dominar o mundo! Eu tenho certeza disso meu amigo! Vai dominar o mundo ouviu? A arena vai dominar o mundo! Chupa essa viu Zé! Vamos lá pro jogo vai! 8x3! Aí pro saque! O Rodrigo! Vamos ver se o tempo técnico do Vitinho e do Gui surtiu o efeito! Vamos ver! Vamos ver! Tem pra ataque o Gui! Tentou a jogada! Belíssima bola do Gui! Jogou! Quase um tempo atrás! Visão de jogo! Maravilhosa pra fazer esse ponto! Saque do Vitinho! 4x8! Tenta a jogada! Pingou! Tentou pingar o Ferraz! Contra golpe! Lá vem o Rodrigo! Levantou! Ferraz! Cabeça! O Gui defendeu! Contra golpe de segunda! Vitinho! No peito do Rodrigo! Lá vem ele pro ataque! Deu defesa do Gui! Levantamento! Lá vem de novo o Gui! Outra vez! Rodrigo Ferraz! Levantou! Rodrigo pingou! Outra defesa! Vitinho levanta! Vai fechar o Ferraz! Defendeu o Gui! Salvou o Vitinho! Bola volta! Vamos nessa! Vamos nessa! Vai pro saque! Saque feito! Tenta jogar do Gui! Passou! Bola cai! Bola boa! Bola boa! Ela caiu! Mais um ponto! 5x8! 5x9 melhor! 5x9, Gustavo! 5x9 na final! Vamos lá pro saque do Gui! Lá vem ele! Saque feito! Tentou o levantamento! Vai cair essa bola! Buscou o Vitinho! Não cai! Ela cai agora! Ferraz faz o ponto! 10x5 no placar! É meu amigo! Os atuais campeões não querem deixar barato e querem levar mais um caneco pra casa! É isso! E vem de novo! Contra golpe! Lá vem Rodrigo! Cai a bola! 11x5! Abrindo vantagem na reta final do jogo! 11x5! Olha ele jogando! Vamos ver o ataque! Vem o Gui! Defesa do Rodrigo! Ferraz! Rodrigo! Defendeu o Gui contra ataque! Tentou a jogada mais uma vez! Vai passar! Vai ter uma oportunidade! Vitinho levantou! Vem o Gui! Foi buscar! Defendeu! Contra ataque Ferraz! Pingo de peito! Vai tentar o Vitinho! Olha a gravada! Violento! Agressivo! Brutal! 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 Vitinho! Conta o jogo! Eu até perdi agora! Conta o jogo! Meu amigo! 11x6! Tempo agora pra secar a bola! Vamos rever as estratégias! E ver! Olha só a brutalidade! Tami! Uma medalha né? Tami! Uma medalha ali pra cima do Rodrigo Medeiros! Carimbou ali o Rodrigo Medeiros! Nosso príncipe da Foot Table! Vitor Pelai! Vamos nessa! Vamos pro jogo! Rodrigo levanta! Lá vem o Ferraz! E essa bola caiu de novo! 12x6! 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 Pertinho hein! Pertinho! Meu amigo! Vou aproveitar! Eu sei que ela tá ligada acompanhando esse jogo! A nossa primeira dama da Foot Table! A Lai tá aqui torcendo pelo Vitinho nessa grande final! Ponto pra eles agora! Dois toques na jogada! Na passagem do Ferraz! Vai pro saque o Gui! 7x12! Saque feito! Tentou a jogada! Lá vem o Rodrigo! Tentou uma bola difícil! Foi buscar o Gui! Ela passa! Tá valendo! Levantamento! Vai tentar passar! Não conseguiu! Vitinho e Gui estão no jogo! Com certeza! Só acaba no 18 meu amigo! E que bola foi buscar o Gui ali hein! 8x12! Saque feito! Em cima do Rodrigo ele quem ataca! Foi buscar o Gui! Ele não consegue botar de volta! 13x8 Gustavo! 13x8! 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 Saque feito! Gui! Vitinho levantou! Gui não passa! Fica na boda na mesa! 14x8! Vantagem aberta na renta final! Saque feito! Vamos ver! Vitinho deu defesa! Rodrigo levanta! Vem pro ataque! Tentou! Defendeu! Conseguiu botar em jogo! Gui ele ataca! Tentou no voleio! Defesaça! Vai ter mais uma chance! Não! Ele deu toque! E aí nisso ele falou! Teve algum toque! Alguma coisa! Eu não entendi o que ele marcou! Cotaca! Vamos rever aqui com o nosso amigo Will! Parece que teve um toque na mesa ali no voleio! Toque na mesa? Vamos ver! Toque na mesa! Vamos ver! Toque na mesa! Vamos lá! Vamos ver o que aconteceu! Jogaram o ataque! Pé na mesa! Pé na mesa! Pé na mesa! Ele deu toque na mesa! Deu toque na mesa! Encostou o pé na mesa! Pé na mesa! Vamos ver! Vamos ver! Volta lá! Põe aí! Aperta o play! Vamos ver a jogada! Ele foi buscar! Aí o Victor vai levantar! É nessa! Vai levantar! Aí ó! Ó! Ó o pé! Uma triscadinha tem o pé esquerdo! Gabriel tá aqui junto com a gente! E aí Gabriel! Melhor voltar, né? A imagem... A gente tava na câmera... Eu acho que pega! Eu acho que não pega! O que mexe a mesa é a bola quando ela bate! Eu acho! Então volta o ponto, Wes! Por favor! A questão? Já foi! Segue o game! Vamos nessa! Ponto de... Do Ferraz! 15 e 8, Gustavo! 15 e 8! Vamos lá! Saque do Rodrigo! Saque... Vamos ver essa jogada! 16 e 8! Rodrigo e Ferraz! 16 e 8! Vamos chegando a reta final do jogo! Momento crucial! Sinal! Sinal vermelho! Aí para... Vitor e Gui! Entendi! Entendi! Só deixando claro que a gente... A gente viu o lance... O VAR não aparece no ar! Entendi! Entendi! A gente tava comentando... Pedimos desculpa... Porque a gente tá vendo o lance aqui... Que não foi pro ar! A imagem do VAR, entre aspas... Não vai pro ar! Entendeu? É por isso! A gente tá vendo... Chega aqui o árbitro... A gente comenta o lance... Entendeu? Pedimos desculpa por fazer... Esse suspense! Olha só! Errou o Vitinho! Tem a bola do jogo... A bola do título! 17 e 9! Pode fechar agora! Ferraz vai pro saque! Pode fazer o ponto do título! Ferraz está no saque! Pode matar o jogo com o atacar! É agora meu amigo! 17 e 9! Vamos nessa! Serão vermelho para o Vitinho Gui! Muito vermelho! Ataque do Rodrigo! Ferraz! Tentou a jogada! Teve desvio! Tocou na mesa! Ele tira o primeiro match point! 10 e 17! O próprio Ferraz acusou o toque na mesa, né? Pode fechar agora! Tenta a jogada! Ferraz levantou! Rodrigo pingou na defesa! Contra golpe! Vem o Gui! Ela cai! 11 e 17! Rapaz do céu! Que jogo é esse? Pode ser agora! Vamos ver o Rodrigo! Tentou fechar! Vitinho salvou! Vai voltar! Vai de defesa! Rodrigo! Pode fechar! Fora! 12 e 17! Estão vivos na partida ainda o nosso príncipe Vitor Pelá e o Gui! Vamos ver agora! Vem o Rodrigo! Defesa do Gui! Vitor ataca! Gui! Ela cai! Vinta do Gui! Rapaz! Que categoria do Gui! 13 e 17! Não acaba o jogo! Vamos ver agora! Quem sabe agora! Rodrigo! Vitinho defendeu! Lá vem ele! Vitinho ataca! Deu defesa! Ferraz! Vitinho tá na bola de chilena! Defendeu! Gui levantou! Vitinho! Na cravada! Rodrigo! Rodrigo! Gui pegou! Vitinho de segunda! Pode acabar agora! Vamos ver essa jogada! Vitinho! Rodrigo levanta! Ferraz! O Gui foi buscar essa bola absurda! Tá valendo tudo isso meu amigo! Vai ter mais uma chance! E acabou! Acaba o jogo! Rodrigo e Ferraz! São os campeões da etapa For Inter Party! De foot table! Vamos conferir o último ponto aqui, Gustavão, no replay? O ponto do jogo! Um ralizaço pra acabar esse torneio em grande estilo! Uma grande final meu amigo! Veja aí! O Ferraz é do ponto! O Gui vendeu caro! Vitinho mais ainda! Levantamento! Veja o ponto final! O ponto do Ferraz é do jogo! O ponto da coração 18-13! São campeões! E campeões da foot table! Rodrigo Medeiros e Matheus Ferraz! Os atuais bicampeões da foot table! E aí nisso fazem a festa ao som de meu pintinho amarelinho! Em homenagem ao cabelinho do Rodrigo! É isso! Desmoralizante! Total! O fato é que venceram! Todos os adversários disputaram de igual pra igual! Venceram! Conseguiram o título! 18-13! Eles vão lá conversar com o Giba! Tirando foto dentro do octógono! Aí depois nós vamos encerrar essa transmissão! Vamos dar uma foto de meia hora! Quem vai almoçar almoça! Quem vai se trocar se troca! Pra voltarmos para o torneio das estrelas! Obrigado! Irmãs! Imperdível! Daqui a pouquinho! Em instantes aí! André Santos! Eu Negretti! Ju Canalha! Michel Bastos! Dinelson! Gabriel Gubella! Sidão! E mais uma gama de talentos! Estrelas e celebridades que estarão aqui! Dentro do octógono Da foot table, etapa Floripa Airport É isso, vamos lá, vamos esperar eles saírem Do octógono para conversarem com o Giba O Giba estava na posição de cabine Aguardando para trocar uma ideia com os campeões Os campeões da quarta etapa Da etapa Floripa Airport Rodrigo vai voltar, vai conversar Mais um pouquinho com o Giba Já trocou ideia, hoje Vai dar aquela conversada Um grande jogo, um grande jogo Rodrigo e Ferraz, vamos lá conversar com eles Vamos aguardar eles lá Chegando para conversar com o Giba Depois nós temos a premiação, as taças É bem lembrado Os troféus É isso meu amigo Que finais, hein Que finais Vamos só revisar para a galera Que está acompanhando a gente Te vemos aí Vamos lá, o pessoal vai conversar com eles Antes, nós tivemos no individual O Rodrigo vencendo o Léo Lindoso Na final dupla, mista Rafinha e o Peléu E o Peléu vencendo o Tuani e o Xande E agora a vitória do Rodrigo e do Ferraz Contra o Vitinho e o Gui por 18 a 13 Meu amigo, que torneio é esse É isso, hein É isso, hein É demais, demais Vitinho vai lá trocar ideia com o Giba Chegando ali para trocar ideia Os campeões Os campeões da etapa Floripa e a porta da Copa da China De foot table Vamos lá, Gibão Comemora Amaral chegou lá Chegou na resenha também A bagunça da feita lá Vai lá, Gibão Fala pessoal Estamos de volta agora aqui com os campeões Grande Ferraz e Rodrigo Amaralzinho A galera que está acompanhando a gente lá Daqui a pouco a gente vai ter o torneio das estrelas Então Você que viu essa grande final Entrevista os meninos aí Amaral No primeiro lugar Quero parabenizar eles aqui Que eles são diferenciados Eles são o melhor Tem que ter um campeão desse aqui Tem que ter um campeonato mundial Porque a minha dupla são esses aqui Entendeu Eu vi que ele estava meio descontrolado Porque ele jogou a primeira com Com um homem Com a NAR E os dois aqui são diferenciados Acho que é a quarta vez que eu estou aqui, né E quero parabenizar vocês, entendeu Que Deus continue abençoando vocês Eu quero desafiar eles para jogar um futebol, né Porque a habilidade deles é diferenciada E aqui eles são do Havaí, meu Então acho que os jogadores do Havaí Tem que inspirar neles aqui Porque eles fazem acontecer Parabéns Vocês mereceram Parabéns Agora a entrevista é de vocês aí Amaralzinho Deixa o convite para o pessoal Que depois vai dar uma pausa na transmissão E aí vai ter o torneio dos convidados Você vai jogar com quem? Eu estou com um pequeno pônei, né Meu pônei está ali Vou tentar jogar Mas duro que está frio Estou com medo de puxar posterior Então vamos fazer um aquecimento primeiro Gente, se o link cair vai ter outro link Então segue o canal Porque o canal é diferenciado Valeu, rapazinho Valeu, Amaralzinho Então, o Amaral deixou o recado aí Porque depois Depois aqui dessa grande final Nós vamos voltar Com o torneio das estrelas Então, mais uma vez O Rodrigo aqui Pô, está toda hora aqui campeão Fala aí, Rodrigo Como é que ser campeão mais uma vez Do Futebol? Estou orgulhoso mais uma vez Eu e o Ferraz Viemos treinando muito Durante os meses Foi eu que ensinei isso Tudo eles Negrete, fala para o pessoal Que está seguindo a gente lá Como foi a sua primeira participação No Futebol? Com quem você jogou? Vou deixar para o Rodrigo falar Está olhando o que? Fala aí, Rodrigo Jogou onde, parceiro? Estou orgulhoso Com a nossa competição Minha e do Ferraz A gente foi campeão Na última etapa E a gente veio Com o intuito De segurar o nosso caneco De novo E estamos aí Treinando Para o próximo evento Já que vai ser em novembro Em Balneário É, rapaz Que é isso Estão ganhando tudo Aqui no Futebol Fala aí você Ferraz Como é que foi aí Essa vitória? Eu e o Rodrigo A gente sempre está treinando O Futebol O Futebol Tudo isso que envolve Esporte de mesa E a gente Como o Rodrigo falou A gente veio com esse intuito De conquistar mais o caneco Conquistar o nosso tricampeonato E graças a Deus Deu certo Mais uma vez A gente estava Muito entrosado Na arena E conseguimos levar o caneco De novo A semifinal Para mim também Foi um jogão Contra meus amigos Theo e Rufo E a final ali Contra o Vitinho e o Gui Também jogão E graças a Deus A gente conseguiu levar o caneco Mais uma vez É, e a família toda aí, né Cadê sua família Fé Você chama Aqui olhando aqui, ó Tá aí, então chama aí Chama sua mãe Qual o nome da sua mãe? É, Adriana Adriana, vamos lá Já vai? Sai Calma Calma Cadê sua mãe, Rodrigo? É, chama tua mãe também Já chama Chama a mãe do Rodrigo Ô mãe Faça você uma pergunta Para sua mãe, então Uma pergunta É Por que tu ficava brava Quando eu quebrava as mesas Lá em casa? Ah Aí que começou a história Na mesinha do churrasco Ele e o senhor Rodrigo Estão lá em casa Por que que eu ficava brava Até dentro do carro Ele enfiava a mesa Para eu ir para a praia Então tudo começou ali E claro, não me arrependo Nem um pouquinho Acho que os dois Têm grande Uma grande Caminhada aí pela frente Agora rumo ao mundial E vamos trazer essa taça Ah, legal demais Tá vendo, essa história Você não contou, né Que vocês ficavam Quebrando a mesa em casa Deixei para as mães Deixei para as mães Isso é história de mãe Que a gente nem conta Agora faça você Uma pergunta para sua mãe Parabéns mais uma vez E faça uma pergunta Para sua mãe E aí mãe, tá orgulhosa? Muito, muito Tem uma jantinha preparada Para mim Hoje eu rasquinho hoje É isso aí Sushi do Kotaka É, hoje tem sushi do Kotaka Kotaka, vai pagar o sushi Para todo mundo hoje, hein Tá bom? Então pessoal Parabéns mais uma vez Para vocês Lembrando que quem está Seguindo a gente A gente vai encerrar aqui O perdedor chegou Eu vou encerrar Rodrigo e Ferraz Nunca mais podem participar Do torneio Banido também Pronto Fim Essa é a dor De cotovelo do perdedor Mas a galera Que já está com a gente aí Daqui a pouquinho A gente vai voltar Ao vivo Com o torneio das estrelas Vocês devem jogar também, né? Vão estar junto Com essa galera aí Então Não deixem de seguir a gente aí Sigam a gente Já já a gente volta ao vivo Valeu? Um abraço meus amigos Até já já Valeu Ziba Vamos encerrar agora Dá aquele tempinho Para a gente comer alguma coisa Tomar aquela aguinha rápida Na volta Tem o torneio das estrelas Você acompanha com a gente Tá bom? Fique ligado Se inscreva no canal Dê o like Compartilhe E vamos juntos Porque daqui a pouquinho Vai rolar a bola Beleza? Fica com a gente A gente volta já Fala galera Aqui é o Marcelo Maciel E minha dupla Zé Bernardo Convinando vocês Para mais uma etapa De foot table Dia 22, 23, 24 Aqui dentro do Floripa Airport Conto com vocês Dizze is hoichita eben Dizze is hoichita evil Obrigado.